Eu vou ir lá então, eu vou ir lá. Alô rapaziada do Complexo Cripe, certo? Intro o vídeo, muito agradecimento de verdade no cachorro, é nóis. E de Henrique Ferraz aqui, a sítio do Complexo Pai. Vambora, vamo lá no norte ver qual que é da vida. Salve tropa, aparentemente consegui resolver as travadas sem reduzir a qualidade do vídeo. Agora é com vocês. Se inscrevam que estamos quase batendo a meta de mil inscritos no canal. Quando batermos essa meta, vou soltar um especial só com os melhores PVP que teve no Complexo. Tamo junto. Fudeu, fudeu, fudeu. Puxa, puxa. Aqui na frente, lá eu posso encontrar um ajudo. Ajuda o Cebosinho, aconteceu o que é com o Ceboso, véi. Caralho, os caras foram cuzão, véi. Se os caras baniram o Cebosinho, eu vou ficar puto. Vou fazer um TRP lá, viado, na moral. Eu vou chegar lá, vou quebrar tudo, se o cara fez isso com um parceiro, véi. O cara não fez isso com o Cebosinho, não, véi. Oxe, não veio assim afobado, não. Oxe, olha, olha. Opa, opa, gatinha. Oxe. Ai, foi mal a polícia. Foi mal a polícia. É pra eu bater no cara, é pra eu bater no cara, é pra eu bater no cara. Que isso, tá louco? Vou bater no cara, vou bater no cara, vou bater no cara. Tá louco? Tá achando que é o quê? Pega aí. O resto? É, cara. O que foi, polícia? Me bater, vai tomar só. Sim, eu fui ajudar o cara lá que tava... Se me bater, vai tomar só. Vai, quero que você me mate pra tu ver. Vim pelo Cici. Valeu, Ciciizada. Já pode botar a corona na minha cabeça, que você sabe que eu sou o rei da... Parou, 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 parou. Eu fiz o quê, primeiramente? Parou, parou. Vamos ali conversar com os médicos. Bora. Tá me escutando aí? Tô. Primeiramente, eu fui ajudar o cara que tá... O médico... O médico tava apanhando do cara, aí eu fui ajudar o médico. Vamos lá ver. Vamos escutar as versões lá. É... Valeu, Ciciizada, meu mano. Tamo junto, é nóio. Valeu aí. Ciciizada das revoadas. Valeu, valeu. Doutor, isso é esse aqui? Ô, doutor, pé no copo. Pé no copo. É esse aqui? É, é esse aí. Eu fiz o quê? Tô louco. Você começou a bater na gente, cê é louco. Não, eu fui te bater porque esse daqui... Não, você bateu em mim. Não, mas eu... Não, mas ele tava batendo nele porque eu tava de veneno por milhão. Eu fui dar uma palada nele porque esse tava batendo em algum médico daqui. Então, Rurita, eles apostaram milhão. Mas aí, mas aí, minha intenção foi bater nele, não nos médicos. Ah, pelo amor de Deus. Vai ir do cheiro, aí é complicado, né? Vem, vamos, vamos. Vamos, vamos, eu acho do ele. Tem que fazer alguma coisa nada? Vai lá, milhão. Vai fazer o quê? Ué, ele pode estar representando você. Nossa, seis indivíduos. Vai, eu represento aí. Bora, bora, bora. Bora. Bora, vem sério. Bora. Vamos, eu levo vocês. Vamos no carro, todo mundo. Eu levo vocês. Não, ele não vai, não, porque ele é segurança. Desculpa. É legal, pessoal, pô. Não tem paramédico. O médico. Nossa senhora. O médico. Me presta. Me presta. O que? O Olivier. Não, não vai me perto, não. Não vai me perto. Não vai me perto. Não vai me perto. Meu, sei de que isso. Cara, que isso. Eu vou dar tiro nos dois. Vai, der tiro aí. O cara tá me batendo se eu não tá falando nada. Se você me der tiro... Continua essa palhaça aí no vez que... Vai, vai tomar. Vai, vai tomar. Vai, vai, vai. 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 Cala a boca é você. Cala a boca é você. Cala a boca é você. Bem feito, porra. Seja de nada. Seja de nada, porra. Seja de nada. Dá pra ver. Ai, porra. Porra. Se eu encontrar um sozinho, eu vou dar tanto soco em grese. O chocolate, rapaz. Já viu que eu tremei pra essas porra? Tá louco, pode me der. Ela quer. Opa, fala comigo, moça. Ai, que susto. Opa, não é um assalto, não, rapaz. A senhora tem o celular pra me emprestar, moça. Bonita. Você vai me devolver? Não, eu te devolver agora. Já eu posso autoridade ali, ó. Já me secando. Vai, pega aí. Eu tenho que ligar pra um amigo, vir me buscar. Já que ele, porra, se ela estiver vindo aqui, você me avisou. Olha. Tá vindo? Não. Porra, o que você tá aprontando, hein, rapaz? Não, rapaz, tá vindo. Cuidado, velho. Manda lá. Cara, eu tô sem celular. Cara, eu tô sem celular. Pegou o celular da moça emprestada aqui. É, vem me buscar na localização urgentemente, que eu já tô sem celular. Obrigado, viu, moça? Nossa, bom proveito. Ah, velho. É isso. Nada é isso. Você quer me dar uma carona, não? Pô, acabei de chegar aqui, pô. Vem lá da puta que pariu. Eu vou ficar aqui. Ah, valeu. Se eu pegar o carro da polícia, eu não sou banido, não. O ADN me falou. O ADN me falou que eu não sou banido, não. Só tomo 40 mil de multa. Tomo 40 mil de multa. Então vou roubar a carona. Ô, moça, você tá bem, moça? Tô bem, e você, meu guerreiro? Rapaz, tá daquele jeito. Daquele snipe. Daquele snipe, né? Uhum. E aí, como vai a vida? Não, vai daquele jeito. E aí, tá preparado pra tudo, tudo que vem, vier? Não, daquele jeito. Por quê? Quer fazer uma loucura bem loucurada comigo? Depende da loucura. Se eu não for preso, porque eu sou médico, entendeu? Preso é pouco. Preso com 40 mil de multa. Mas só se a polícia... Não, então vou não. Mas só se a polícia pegar. Se não pegar, nós tá safe. Não, não. Não, não posso não, que eu sou médico. Não posso falar essas coisas, não. Então me dê uma comida aí, uma comida aí, uma aguita. Debro que... Ah, tá. Você quer comida pra comer? Ah, tá. Aquele polícia ali, ó. Olha, não trancou o carro. Peguei. É aquele carro que eu vou... Pega a carro da polícia, não. Pega a carro da polícia, não. Ah, não vou pegar, não. Senão você vai levar chumbo. A polícia é liberada, viu? Dá chumbo. Então, é liberada, dá chumbo. Vai... Faz chumbo. Mas aí, eles não vão saber que eu peguei. Faz silêncio. Você não tem o carro pra me prestar, não, irmão? Tem o meu aqui, ó. Só não vai fazer merda, hein? Eu não tenho que fazer essa tragédia. Aí, ó. Esse aqui é? Esse aí, ó. Vou te devolver, viu? Eu só guardava na garagem, depois... Confia. Eu vou sair daqui, não. Eu quero... Gostei de andar. Sobrou até e ver, depois a gente dorme, já. Tá bom. No cu de MC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.